Jurerê Internacional em Florianópolis tem sido o cenário para um dos mais grandiosos eventos esportivos do Brasil, o Ironman Brasil. Dia 25 de maio, 2 mil triatletas enfrentaram o desafio de nadar 3.800 metros, pedalar 180 quilômetros e finalizar correndo os 42 quilômetros e 195 metros de uma maratona. Uma prova extrema, mas entre as provas do Circuito Mundial, Florianópolis é a preferida de Luiz Oddi, triatleta que já realizou nove provas de Ironman. Eu queria que você pontuasse um pouco as diferenças das provas que você já fez. Bom, eu tenho aqui no Brasil, Cozumel e Havaí e no Havaí tem, além do vento, calor, ainda o trecho de bicicleta também tem subida, desce, sobe, um falso plano, bem complicado para pedalar e a corrida é muito calor. Acho que entre as três o Havaí é mais difícil. Essa prova de Florianópolis, que você já fez várias vezes, ela vem aumentando o número de participantes. Queria que você falasse a diferença que você sente das primeiras que você fez com 600, 700 atletas para essa de agora com 2 mil. O fator principal que complica, eu acho que é o pedal, né? Esse ano foi o ano que eu mais vi pelotões, que eu acho que em termos de número o que prejudicou foi isso, na prova do Brasil. Você falou que a corrida é o ponto crítico de uma prova de Ironman, pelo menos para você. Nessa teve uma complicação maior, né? Você sentiu o joelho. Até que ponto o triatleta vai até o fim de uma prova de Ironman, mesmo sentindo as dores? Eu acho que todo triatleta, quando está fazendo uma prova de Ironman, o principal objetivo dele é completar a prova. Então, seja com lesão ou sem lesão, eu, no meu caso, senti o joelho nessa prova e acabei tomando alguns comprimidos para a dor e fui até o fim. Para desistir de uma prova de Ironman, eu acho que isso faz eu desmaiar. Se não, eu vou até o fim, vou chegar e quero passar a linha de chegada, que é o principal, o mais emocionante da prova essa. A gente sabe que o preparo físico, logicamente, é importantíssimo. Mas o que dizer do preparo psicológico justamente para suportar toda essa dificuldade de tantas horas de prova? Acho que o preparo psicológico para a prova você já vai adquirindo nos treinos, porque os treinos para o Ironman são bem difíceis, bem complicados. A corrida lá realmente dói muito, dói demais. Até o cabelo está doendo na hora da corrida. Mas o atleta acho que tem um bloqueio nessa parte lá, um pouco de uns 30 quilômetros e liga o piloto automático para chegar. Então, na verdade, ninguém vai desistir ali. Teu filho também faz triatlo, né? Vocês treinam juntos? Vocês trocam experiência? Ele te cobra de alguma forma ou você cobra ele? O Toddinho, hoje, que chamam, está treinando comigo direto. Quando ele começou, lógico que eu dava os puxões de orelha, eu ensinava. Hoje está o contrário, né? Ele me dá os puxões de orelha, ele treina comigo, anda fazendo uns treinos longos. Agora ele vai para o Mundial de meio Iron. E o ano que vem eu vou ter o prazer de ter ele do meu lado lá no Ironman. Ele vai fazer a inscrição e vai treinar comigo e a gente vai competir junto lá em Florianópolis. Se Deus quiser, vamos estar passando a linha de chegada. E ele provavelmente está na minha frente. Para encarar um Ironman, cada detalhe faz a diferença na preparação. Treinos equilibrados e simulados ajudam o triatleta a programar sua prova. Leandro, primeira prova que você fez de Ironman, né? A expectativa era muito maior do que a expectativa que você teve para fazer o 70.3, por exemplo? Era muito maior. Foram quatro meses de treinamento e nesses quatro meses não teve um dia que eu não fiquei pensando direto na prova. Você fica imaginando, você fica já sofrendo antecipadamente, então foi bem maior. Você dormiu na véspera da prova? A gente acordou às três da manhã e eu, quando tocou o relógio assim, eu já estava, já me senti acordado. Então, acaba não dormindo muito, é muito nervosismo. A gente fala muito do planejado, do que é para ser feito. É muito difícil de controlar você mesmo para não fazer nada fora do padrão, assim? É difícil. A gente sai principalmente para pedalar e o ritmo das outras pessoas acaba te influenciando. Isso acontece. Então, se você não tiver com um planejamento muito preciso, a chance de você fazer uma besteira é muito grande, né? Como eu conversei muito com o Maurício, conversei muito com a equipe técnica e também treinei bastante sozinho, eu sabia o ritmo que eu esperava fazer, eu acabei me controlando dentro do que eu esperava. Em poucos momentos eu me vi em situações que estava fugindo do meu controle, né? Em algum momento da prova você achou que estava muito difícil? Você falou, nossa, não imaginava que era assim? Olha, sinceramente, eu acabei me controlando bastante no ciclismo, era uma parte que eu tinha bastante receio. E terminei muito bem essa parte e comecei a correr muito bem. Corri bem até os 25 quilômetros, foi quando eu senti, o ritmo começou a cair bastante, que alguma coisa estava errada e aí a cabeça começa a dizer para você que você, que já está bom, que pode andar, que tudo já foi feito, então... Mas naquele momento foi força de vontade e eu disse, não, vamos tentar reverter essa situação. Então eu tomei cápsula de sal, fui me hidratando, comendo e... Cinco quilômetros depois estava correndo de novo, de novo forte, de novo do jeito que eu esperava. O Ironman de Florianópolis reúne triatletas de todo o mundo. Na prova deste ano, um brasileiro entrou para a história como o primeiro brasileiro a vencer uma prova de Ironman. Igor Amorelli cruzou a linha de chegada com 8 horas, 7 minutos e 52 segundos. Entre as mulheres, a vencedora foi a canadense Sarah Gross, que concluiu a prova em 8 horas, 56 minutos e 41 segundos. Quer pedalar? Quer se divertir? Então venha participar das provas de ciclismo GL Promo. Confira os próximos eventos. Dia 27 de julho tem circuito estações Mountain Bike, em Campo Largo. As inscrições já estão abertas. Dia 21 de setembro tem desafio Mountain Bike, 6 horas, também em Campo Largo. As inscrições também já estão abertas. E no dia 12 de outubro tem a etapa primavera do circuito das estações Mountain Bike. No dia 7 de dezembro é a vez do 5º Circuito Batel de Ciclismo. Saia da rotina e venha para o ciclismo com a GL Promo. Informações no site. E aqui a gente vai encerrando mais um Spot Time. Mas está tudo na internet para você rever. Acesse sporttime.com.br ou o canal TV Sport Time no YouTube. Para participar do programa, envie seu e-mail para contato.com.br ou ligue 04199193583. Obrigada por sua audiência. Na próxima semana a gente se encontra novamente aqui no Sport Time. Até lá. Obrigada. Obrigada.